A data limite para as empresas venezuelanas cortarem o aumento nos preços terminou na última segunda-feira. O presidente Nicolás Maduro intensificou os esforços para tentar dominar a inflação no país, que já ultrapassou a meta dos 56%. Maduro disse que o caos financeiro no país é derivado de uma guerra econômica com políticos de oposição. O programa de preços venezuelano prevê lucro máximo de até 30% para os comerciantes. Para quem descumprir com a legislação, o governo estipulou muita expropriação de empresas e até prisão para os comerciantes. A pena de prisão varia de dois a quatro anos, de acordo com a gravidade do crime cometido. Também está prevista a ocupação pelo governo por um período de 180 dias dos estabelecimentos que violarem a lei. Maduro disse aos ministros que a lei vai funcionar com todo o rigor para coibir uma alta nos preços. Depois deste lunes, vamos aplicar a lei com todo o seu rigor, mas vamos lutar contra os especuladores e contrabandistas. Desde o ano passado, o governo venezuelano tem lançado medidas para combater a crise econômica, a escassez de alimentos e a especulação monetária. Obrigado.